Olá, bom dia! Cristiano Boradera Imóveis. Hoje queremos apresentar para você o Cilindro Imóvel na região Jardim Manaus, a 7 minutos do centro. Para você investidor que procura um imóvel ideal para seu investimento, você não pode ficar de fora. Quer construir? Olha só esse imóvel. Garage para até 3 carros. Posto de sala. Cozinha. Dois quartos, amplos quartos. Olha que quarto grande. Uma casa bem arejada. Um banheiro. E mais um quarto. Um banho social na área de lazer. Olha, essa lavanderia coberta. Mais um quartinho. Para você guardar como depósito. E um belo espaço no fundo. Maiores informações. 30, 30, 20, 20. Realizando sonho.